Fala galera firmeza, tudo bom? Meu nome é Minecraft e aqui pra mais vídeo pra vocês de Minecraft E é o seguinte galera, hoje eu vou estar gravando aqui no Sky Minigames algumas partidas de Skywars E como vocês podem ver eu tô com 9.950 coins Então a gente vai ganhar aqui uma partida pra gente poder comprar o nosso kit, beleza? Então bora jogar aqui então, né? Vamo lá Já estou aqui galera no mapa piratas, então bora lá com a minha caixinha de slime linda, cheirosa, bonita Lindosa, vistosa, tudo de bom nesse mundo, não Mas então vamo lá, aqui a gente tem bastante, a gente tem bastante aí Aqui a gente tem peitoral, o peitoral aí Ah foda-se, aqui a gente tinha espada de diamante, é o que importa Espada de diamante é mais ou menos bom, só que nem sempre é bom Porque a gente veio com uma armadura bosta, né? Mas é mais ou menos útil, né? Quando tem uma armadura bosta É tudo meio que digamos, ali o cara veio com uma espadinha de ferro Só que com uma armadura voladex Se é louco Se é louco, cacete Nossa galera Não, não matei ninguém, vamo pra próxima Se é louco, não matei ninguém, não matei ninguém Tamo aqui no mapa mina, porque esse mapa aqui é muito legal A gente pode fazer um monte de coisas top A gente pode fazer um monte de brincadeiras também Não, pode não, brincadeira hein galera Vamos lá, a gente... Ó, a gente veio com espadinha de ferro, só que com armadura boa Isso é bom Quer dizer, a gente veio com espadinha de ferro e armadura boa Isso é mais ou menos bom A gente tem que ver com armadura boa e com espadinha boa Por quê? Porque daí a gente tem tudo bom Né? Não, é mesmo? É mesmo É mesmo? Rapaz Tipo esse cara aqui Esse cara aqui veio com espadinha de diamante E veio com uma calça de diamante Que é bom É bom isso aí, cara Isso aí é bom, tá ligado? Só que tipo É mais ou menos como eu falei E ele tem aquele cara ali Que é o ZLLzinho da vida, né? O que não faz bosta nenhuma O que não sabe ruxar É, tem a vida cheia dessas, né? Aí ele veio com peitoral bom Só que eu vim com espadinha boa Quer dizer, é, você é louco Quer dizer, eu vim com... Eu não tô mais lembrando de nada, não Matamos aqui ele A gente dropa aqui os recursos que ele tinha de inútil Fora, beleza Agora a gente só vai pro meio, né? Porque o meio é um local legal Só que é um local também que tem muitos inimigos, né? Então vamos direto lá pro meio E lá em cima do meio tem baús E eu tô ligado que tem um montão de gente Embaixo do baú Se a gente conseguir matar esses outros dois E ganhar a partida A gente vai conseguir comprar o nosso kit E é o que a gente quer Ah, então bora lá A gente só precisa subir aqui em cima do negócio Tomar cuidado com aquele cara que tá ali embaixo, né? Porque, meu... Eita, lasqueira Lascou, lascou Nossa Vou matar, aproveitar ele agora Que ele tá fracosão Não Nossa senhora Ainda cotoqueu pra mim Ainda cotoqueu pra mim Meu Deus, velho Eu sou muito sortudo O cara caiu no bequinho certinho Cê é louco Mas cê é louco Cê é louco, né? Aqui a gente tem enderpeel Beleza, boa E o cara tá ali Nossa senhora Esse cara aqui Ele tá de hack, galera Uou Ele tá de hack aqui E não vai dar bom isso aqui Não vai dar de jeito nenhum Ai, cacete Ah, que saco O cara de hack Ah, não sei se o cara mais tava de hack também Não Não sei, não Então vamos pra próxima, galera Vamos pra próxima Não sei mais se o cara tava de hack Não, só tava batendo de longe De boa Ah, é muito estranho isso aí Essas coisas aí Né, então vamos aqui nessa Esse mapa aqui é da hora, né? Eu gosto desse mapa A gente veio com espadinha boa Provavelmente armadura ruim Então vamos já ver aqui Cacete Eu vim com uma armadura boa Cê é louco Como assim? Uma espadinha tipo supimpa Não sei se vocês estão ligados Quem que usa supimpa, velho? Hoje em dia Ih, o servidor O server Ah É muito bom, cara Muito bom Cê é louco Bom, galera O servidor aqui voltou, né? O servidor, eu acho que Alguns Alguns hacks aí Meu deus, Cris, né? Ah, tá bom Mano, engraçado Desse servidor aqui É que ele não tem Uma rocha muito boa Aí os hacks só ficam atacando Não sei se vocês estão ligados Aí, ó De novo Ai, é muito bom isso O cara caiu da partida Tamo todo mundo junto aqui, ó Enderpeel É muito bom Velho O servidor é isso Que ele tem que arrumar, mano Tá todo mundo caindo das partidas E eu tô gravando aqui Tá sofrendo Ataque DDoS O D DNS Não lembro mais Cê é louco Cê é louco, galera Mano Tá muito lagado Como que a gente vai matar os camaradas? Pera aí Vamos ficar irritando aqui Quem sabe a gente consegue matar os camaradas Ó Deslagou Deslagou, galera Né? Né? Lagou de novo Porque o servidor Ele laga muito Bom, esse cara aqui Eu acho que Ele acabou caindo Não sei Matei Esse aqui também Vamos aproveitar que tá todo mundo aqui lagado E vamos ganhar essa partida, né? Né não? É mesmo? É mesmo Esse cara aqui lagou de novo também Lagou Tô ganhando aqui a partida, galera Tô ganhando Vou ganhar essa partida A partida lagada eu ganho Cê é louco Partida lagada Muito bom Ali tem um cara Ali, ali o cara Ali o cara Vamos matar ele agora também Ih, o servidor lagou de novo É muito bom Continua, servidor Vai Continua Server É o server Vamos matar esse cara aqui então Aproveitar que ele tá lagando Ele tá lagando não, né? Tá todo mundo aqui lagado Pra mim Eu também tô lagado Pra mim Quer dizer Eles pra mim Eu também tô lagado Então tipo Tá muito bom isso Mas Eu tô sendo esperto aqui, cara Eu tô usando lag É o meu favor É muito bom, velho Cadê os malucos? Cadê o outro malucos? Eu não tô achando mais Eu não tô achando ninguém, não Ali Achei o moleque Que eu vi o nick ali, ó Cadê o maluco? O maluco tava aqui agora há pouco Cê é louco Ele deu nada Ele sumiu Tá onde, cara? Tá onde? Você tá onde, rapaz? Tu tá onde, moleque? Galera, eu não tô achando mais ninguém, não Eu tinha visto o cara Ali, olha Ali, 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 ali Ali, ó, galera, ó Galera, o que que aconteceu? Me digam O que que aconteceu? Galera, vamos lá E comprar nosso kit, né? A gente já conseguiu aqui A gente pode comprar nosso kit Meu Deus do céu Quanta gente existente nesse mundo Temos 10 mil coins Vamos comprar aqui do kit solo Bom, a gente pode comprar o kit Paladino, no caso Vamos comprar o kit Da espadinha de diamante Espadinha de diamante É o GG, velho O que que vem? Ele veio uma espadinha de diamante Eu não vou comprar esse kit, não Esse kit aqui veio o quê? Galera, eu comprei o kit rusher Agora lascou, né? Porque eu comprei o kit errado Não era pra mim ter que comprar o kit Vamos pra porta do papo Então vamos pra Última partida do vídeo, né, galera? Vamos lá Eles vão pra aqui É bom o kit rusher, tá ligado? Vocês vão perceber aqui por quê Com oito blocos A gente chega ali na ilha do outro Cadê meus oito blocos? Eu não ativei o kit, não, galera Essa aqui é a penúltima partida, tá bom? Vocês vão ganhar uma partida a mais aí Porque vocês são da hora Vocês são topsões da baladinha Vocês são tops Vocês são tudo de bom nesse mundo, né, galera? Né? Não é mesmo? É mesmo E veio uma outra espanhinha aqui de afiada Um que nós é foda E o cara tá com a poção errada também Que nem eu Esse aí é um Willam da vida, né? E faleceu, né? Faleceu A vida é dos espertos, moleque Acorda, meu chapá Vamos pro fiche já, né, galera? Vamos pro fiche aqui, então Aqui, ó A gente já tá chegando no fiche Aí, chegamos no fiche Comer uma maçãzinha aqui Só pra evitar, né? Ali o cara Aqui, ó Link City Nossa, galera Você é louco? Eu achei que eu não tava Aqui a gente mata esse cara agora Mano Quando o servidor Vou matar ele, então, né, galera? Ah, mano Você só pode estar de... Que bosta, hein, galera? Vamos ativar aqui nosso kit, então Ativamos Então, vamos lá, né, galera? Vamos lá Mapa Nexus E nós é foda E vamos lá, GG Easy Esse mapa aqui é da hora, velho A gente começar com oito blocos Já ruxando ali pra ilha do cara Aqui a gente começa com oito blocos, né? Mano, não é da hora esse kit Esse kit é uma bosta, galera Não comprem É sério Não comprem E é isso, galera Se você curtiu do vídeo Deixe seu like Se inscreve no canal Caso não seja inscrito Caso seja Deixe seu like E compartilhe o vídeo com seus amigos É, e faz isso tudo aí de bom É isso, valeu, falou E fui lembrando, galera Talvez vai ter vídeos diários Tchau